Hey galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal, ó Cluster Truck Faz um tempinho que saiu o jogo todo e eu quero trazer pelo menos um vídeo aqui Porque esse jogo é louco Ainda mais que agora tem essas habilidades Eu já tenho 6 mil pontos, porque eu joguei os primeiros levels É tudo fácil esses primeiros levels, porque eu até joguei já eles aqui no canal Vai estar aqui no izinho, caso você queira ver o outro vídeo E agora tem campanha, a ordem dos mapas, eu vou jogar Em primeira... Nossa, puta musicona Mapa, é, o mundo é o deserto Eu ganhei uns pontos de airtime aqui E é loucura Não, morre Ih Loucura, loucura, loucura Mundo 9 Inferno São caminhões no inferno Sim, eu passei tudo, vamos aqui pro level 1 Eu passei tudo Daqui atrás, ai meu Deus, estamos no inferno, olha como é o inferno Será que tem caminhões mesmo? Tem metal, rock Metal, rock, música Nossa, caralho Tem coisas Muito ruins Mas basicamente, eu passei Do mundo 1 ao mundo 9 Para assim ser um vídeo único Rock O rock me mata As mãos de metal me empalam Nossa, que horror Não Isso Filha da... Dedo, enfia esse dedo no olho Enquanto ele tá aberto, assim, pra doer Isso Vai Isso Yes Eu tô com quantos pontos? Eu nem sei Habilidades Eu tenho 145 mil pontos Nível 2 Eu literalmente não sabia que o inferno ia ser desse jeito Todos os caminhões caindo na lava do inferno Isso vai ser um pouco mais complicado do que eu achava Nossa, foi cacinha Foi do periculico Periculico O periculico, gente Periculico é outro nome para o satã Onde tá essa porra? Onde que a ca... Ah, tem que no... Ah, ali Tem que no meio da lava Que legal Eu vou enfiar meu dedo no olho Igual eu falei agora pouco Não enfia o dedo no olho Dica do dia Nossa, eu tô fazendo milagrinhos Milagre Tô recuperando línguas ancestrais Chuchuzinho 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 Não Ai, cacete Foi tão pertinho Eu tava na frente do... Ah, mano, é O inferno eu acho que é assim mesmo Pra tanta frustração Nenhum deles Ai Não Nossa Nossa Yes Esses levels são aqueles que você fica muito feliz por passar Level 3 Nossa, anticristo Cruzes de ponta cabeça, gente Inferno Ah Você fica em cima de caminhões Em cima do Joserval Pra sempre Pra sempre Eu tô tentando jogar sem olhar Não dá muito certo Não façam Sai daqui, isso Fica aí Daqui é até um caminhão Fica Isso Nossa, level 3 Tô frenético aqui Eu vou conseguir passar isso aqui muito fácil Tem... Espinhos Mas na terra aí Os caminhões do inferno Aí, nível 5 Que que tem aqui? Que que é isso? Tão caindo cruzes de ponta Tão caindo cruzes de ponta cabeça Tão caindo cruzes de ponta cabeça Com a estrela satânica Nunca imaginei que eu iria falar essa frase tão específica Tem que ser rápido Tem que ser... RÁPIDO Ai sim NOOOOOO É... São palavras... Nível 6 Eu não acredito em que eu tô zerando Não Ele não empalou caminhões Nossa, deu até arrepio ao ver caminhões empalados Eu não sei porque Caminhões empalados realmente tocou o meu coração assim De uma maneira que eu nunca vi antes Ah, eu tinha que usar os caminhões empalados Como é que eu vou fazer isso? Isso Aqui Que que é isso? O que está acontecendo com o tadinho deles? Eles estavam sofrendo Vocês viram o grito dos caminhões? Eles estavam sofrendo muito Tadinho deles Vai aqui Eu posso esperar Ai, eu apertei pra correr filha da... Ah, tá descendo Eu não tenho todo o tempo do mundo não Vai Não Eu não tenho Eu não posso ficar esperando em cima dos caminhões Tem que sair frenético Exposla Diferentos Ciclo Ciclo Nossa, eu me vi... Nossa, eu to muito feliz Teti O que temos aqui? Que que é isso? Tá subindo lava Corre, corre, corre Ai, meu Deus A lava tá chegando Tá dando arrepio Por quê? Não sei Ali Ali tá chegada Fica Josué Aí também tem o Josivaldo Também tem o Clebinho da galera Tem também o Zé Ninguém Porque eu criei... YES! YES! O Ito O que que é isso? Não... Não são estrelas satânicas do mal Fantasmas que não batem nos caminhões Só batem em mim, é? São... São estrelas! É exatamente o que eu temia Desde o começo Estrelas satânicas do mal, invisíveis, fantasmas Ai... Tô aqui Tô aqui! Zé galera! Zé galera! Zé galera! Nossa, é o u... Não! 9, acho que vai até o 10 Que que é isso? É uma corrente Vai subir na corrente? Que que é isso gente? Que que tá acontecendo? Eu vou pular aqui Porque eu não sei, eu não tenho ideia Ah, vai sair Vai, arranca aí gente Pode ir... Isso! Isso! Isso fel! Aí Segunda corrente, vamo Que que é isso? Tá chovendo caminhão Tá chovendo caminhão! Aquela nuvem ali, são caminhões Vai chover! Nossa, eu voei, eu consegui pegar um impulso fodástico Porque se o caminhão bater em mim Ai meu Deus! Ah, chupeta, chupeta Ai, isso! Vai, coloca! Cacera! Odeio a minha vida, desgraceira Desgraceira! Essa é a música tema desse level Ai, vai! Chup! Quê? Nossa! Acabou ou é o 10 é o último? 10 Hã? Ai, que susto! Pera, é um boss? Ou é só eu chegar no final? Vamo continuar Vai! 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 Eita! Eita! Pera, mas como que faz? Que que eu faço? Pera, vamo ver o que tem ali embaixo É, no caso é muita dor e sofrimento É um chefão, é o demônio Ele é formado de caminhões Ele é formado de caminhões? Caminhões do mal! O mal sempre está presente nos piores momentos Meu Deus, ele vai fazer a batida Batidão! Puts, fez o batidão E agora eu pulo por cima? O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que escalar! Entendi! Entendi! Escala ele! Escala! Tô escalando! Santo! Santinho! Consegui! Cara de choro É, pra mim é fome É verdade Estou com fome A hora que ele bater ali no final Não se apavore Não se apavore, Phelps Vamo com calma Eu não sei se tem tempo Provavelmente Eu bati! Aí, tô subindo Vamo com calma Com calminha, calminha Ah, lava ele tá descendo Não pode ter calminha Tô ter que freneta e caço Aqui! Vai! 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 Saco! Eu não acredito! Eu não acredito! Ah, é tão cos... Saco! Eu tava subindo pra caralho! Valeu até de boca fechada! Que so... Eu odeio minha vida! Que isso? Ah, eu vi um negocinho verde! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu vi um negocinho lá em cima Eu cheguei muito longe Vai! Vai! Não tô correndo! Que que é isso? Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito mesmo! Na verdade eu acredito! Eu acredito! Era só eu enrelar no negócio verde Eu tava do lado Eu passei reto! Vai! Vai! Aqui! Fui! 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 Cheguei de novo! Tá! Vou... Aqui! De onde eu tenho que ir? Pronto! Ai meu deus! Tem... Tem caminhão ali! Que que é isso? Subi! Tá! Que que é isso? Laser! Laser! Não! Não! Não cai! Não cai! Não cai! Que que tá acontecendo? O que eu tenho que fazer? Ah não! Sai! Subi aqui! Cê tá brincando comigo por aqui! Ah! Eu tinha conseguido descer! Que que ia acontecer? É! Isso! Não! 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 Isso! Vamos! Vamos! Vai! Calma! Vamos com calma! Vamos com calma! Vamos com calma! Vamos com calma! Com calminha! Com calminha! Vai! Pula! Aqui! Acabou! O que foi isso? O que foi isso? Sente aqui! Sente aqui! Sente aqui! Todos os mundos! Só pra passar desse chefão foram 45 minutos! Mas espero que vocês tenham curtido esse vídeo caminhão! Muito obrigado pelo gostei! Que ajuda muito aqui no canal! Ajuda na divulgação! No feedback! Mostra pros amigos! Mostra pra mim que você gostou! Nossa que lindo! Mas espero mesmo que vocês tenham curtido esse vídeo de... Começo e fim do jogo! Se inscreva no canal caso você não seja inscrito! Tá aparecendo o botão de inscrição em um próximo vídeo! Clica também pra ver esse vídeo que você... Vai que você goste! Eu acho que você vai gostar! Vai lá ver! Muito obrigado a todos! Espero vocês numa próxima! E fui! Tchau! Tchau!